Música Salve galera, Lobão Gameplay Com mais uma gameplay pra vocês de Hyperfront Aquele joguinho que é quase um Valorant Pra mobile É praticamente um Val pra mobile Agora nós vamos jogar um mata-mata É cada um por si Não é formado por times É mata-mata mesmo Quem chegar o primeiro A 30 kills ganha A parte irrita Vai falando, vai se distraindo Pode comprar qualquer arma do jogo Isso é bom pra treinamento Mata-mata é muito bom pra tu treinar Olha Eita Fui descobrir hoje esse modo Não sabia que tinha Aaaaaa Foi Até tu pegar a manha Eu aumentei muito a sense dele Botei Na metade Todas as sense Todas a Todos os zoom Da Do ótico Da mira do solar Da mira da arma Coloquei tudo na metade Por isso que tá assim Onde que tá? Olha os sorredos Olha, tem gente ali Ia Nossa Foi É dois juntinho Ó Não matei nem os dois Ah, esse aqui foi É Tô em quarto colocado Tô em quinto Agora Meu Deus Lembrem que Chegar nos 30 primeiros mortos Ganha Nossa Ele tá com uma RPG ali RPD RPG é tipo Morteiro Nossa Nem piscou Agora Isso aqui é a vida Eu achei que era dinheiro No começo Mas é É life Cada vez que tu mata Tu pode recuperar A tua vida ali Eu achei que era dinheiro Pra comprar mais arma Mas todas as armas Estão liberadas Fazendo mais um vídeo aqui Pra Dar algumas dicas Pra vocês Esse mata-mata Todas as armas Estão liberadas Quando tiver pouca vida Tu mata alguém Vai ficar Aquela plaquinha verde Aquilo ali é vida Aí tu pega aquilo ali Recupera um pouco de vida O Todo Tem gente aqui Tem gente aqui Heavy People Here Ó Vem alguém aqui Ih a merda É um jogo bem bom de jogar Gente Pode se distrair Pra Pra quem gosta do estilo Né Descosta Nossa Fui virar Fui tarde demais Ó O barulho do estilo Tá Tá ecoando Ó Ó Tão tudo lá É como se fosse Uma galeria Com Sei lá É 90 por 90 Onde Tu Mais 9 pessoas Tem que se matar Entre si Quem chegar As 30 primeiras Skills Ganha É basicamente Isso Basicamente Ó Ia Uh Isso aí é moto Umas três vezes Eu matei ele umas três vezes também Aqui um pouquinho Tá dando muito tiro Olha ali Foi Ai 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 Vocês viram Eu tirei a arma da mão dela Primeiro Desapareceu a arma Depois eu tirei nela Eita Eita Ó De longe Pegou O problema é que tem mais um ali do lado Ó Mais um nas minhas costas Só matou Porque eu tava Tava cercado Fui Senão Se não Ó Tá vindo aqui Foi Nossa Meu Deus Meu Deus Que porrada na nuca Que eu tomei Rapaz Aqui ó Hum Trouxa Acho que é assim Catinguenta É Meu Deus O problema É que tu tem que atirar Tu tem que apertar No botão de tirar E parar Apertar e parar Porque senão Ó Ela Toca muito Tira pros lados Ó E tu não tem como Tu arrumar a arma Aqui Ela Tu joga como ela tá É isso que é o ruim Às vezes Tu quer arrumar a mira Quer arrumar O cabo Da arma Essa coisa Não dá No code É totalmente diferente No code Se tu quer matar Muito muda É O cabo Muda a coronha Essa coisa toda Muda a lente Aqui Até que eu to bom Pô Pra primeira vez jogando Primeira vez jogando Gente Tô testando E já Testando O Modo No caso Mata-mata Olha Olha eles Vem bem na minha cara Não querer ser atingido Animal Bicho Safado Cachorro Me descate Sem vergonha Até que eu to bem Pô Ele que tava jogando Code até agora E eu saí do code Vem pro Hyperfront Hyperfront Mobile Olha só Olha os soroedas Ali ó Ele já virou pra mim Ele já sabia que eu tava aqui Já Acho que ele tá de sniper Pô Ó Ele fica parado Esperando eu atirar Ele tá mirando em Ele tá de sniper Ó Tenho quase certeza Que ele tá de sniper Nem chega tão perto Assim Ou ia Sei lá Ou tá de sniper Não sabe jogar direito Gente Esses todos aqui Não são boot Tá Esses daqui São jogadores reais Eita merda São jogadores reais Aqui Que o nome de boot Tu conhece É tudo Descoisado Aqui tá bem Específico O sexo do personagem O sexo de quem tá jogando O gênero no caso E tá meio difícil Pra ser boot Isso aqui Tu não escolhe Fase Tipo Easy Hard Very hard Ela vem assim mesmo Tomou Na Taraqueta Agora meu filho Eita merda Que isso Nossa Na barrégua Segundo colocado Meu querido Foi mais um É uma life Ó Ele de novo Recém morreu Infeliz Já tá aqui de novo Ó Ó Foi a terceira vez Menos de Dez segundos Cara Matei três vezes Ó Ele de novo Nossa Ah Do lado né Fih Primeiro colocado Gente Ó Ele de novo Ele matou Nas quatro vezes Agora Cansou de morrer Também né Catingando E agora Tem barulho Por todo lado Pô Nossa Não é por aqui É por aqui Engraçado que o barulho Não era assim por aqui Mais um Mais um Só mais um oponente Só mais um Eu acho Que nós ganha First play Segurizada Muito obrigado Gente Por quem assistiu Até aqui Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever E compartilhar Pra ajudar o canal Muito obrigado Viu gente Viu gente Obrigado.